Governo cria grupo contra extremismo com Manuela Dávila e Felipe Neto. O próximo passo é a Thaís Carla na comissão de nutrição, Fernandinho Beramar na comissão de combate ao tráfico e na comissão da verdade, o Naldo. Pausa, eu admito que eu tô viciado em ver as histórias do Naldo, mas voltemos. Eu fui dar uma olhada em todos os integrantes desse grupo pra combater os extremismos na internet. Vamos ver aqui um pouquinho quem é quem. Uma pessoa que vai ver se você posta fake news já postou o seguinte Alguém ainda realmente acredita que a facada existiu? Vai ser essa pessoa que vai te vigiar agora se você está dizendo a verdade ou mentira. Faz parte também dos Vingadores da esquerda. A Rosana Pinheiro Machado. Expresso do inferno. Motorista ouve AM alto. Um cara da frente assiste sem fone. Um pastor berrando e a pessoa do meu lado assiste os vídeos proboso também sem fone. Sério, vou abrir um discurso do Fidel. Uma admiradora do Fidel vai combater o discurso de ódio. A próxima é Esther Solano. Votar em Lula no primeiro turno não é uma escolha, é uma imposição da realidade. E aqui ela deixou escorregar a verdadeira intenção, né? Ou seja, impor a realidade pras pessoas mesmo que não seja nem real. Porque caso contrário, eles vão te taxar disso aqui, ó. Recuperar um país no qual 58 milhões de eleitores votaram pelo ódio vai ser uma tarefa gigantesca. Ou seja, todo mundo que discorda de mim é ruim, é odioso. Todo mundo que está ao meu lado é bom, agradável, lindo, maravilhoso. A Débora Diniz também vai participar desse grupo. Nicolas perdeu as redes por falar mentiras sobre as eleições. Mentira. Você está fazendo fake news. Ninguém tem acesso ao processo? Como você sabe o que realmente fez a minha rede ser derrubada? E quais mentiras? Porque eu disse durante a campanha que o Lula era abortista. E aí o TSE me obrigou a apostar que o Lula era pró-vida. E agora a gente vê que o Lula é o quê? Ah, pois é. Abortista. Ou seja, essa pessoa que fala mentiras vai verificar se você fala mentiras. E por fim, os dois últimos integrantes. Manuela Dávila, a patricinha comunista. Que disse o seguinte. Há uma década conheci Chaves, quando participava na juventude. Estive muitas vezes na Venezuela. Vi as mudanças que ele construiu no país. Pessoa que luta contra o discurso de ódio, apoiando o Hugo Chaves. E por fim, e menos importante, a Foquinha. Desgraçado, maldito, genocida, filho da corno, demônio, culto, vagabundo, podre, tosco, burro, ladrão, covarde, lixo, bandido, mentiroso, assassino. Esse aqui é o cara que vai falar se você está cometendo discurso de ódio ou não na internet. Olha quanto amor. E galera, cá entre nós, a Foquinha, que teve relevância na internet, cancelando, falando mal dos outros, agora quer ser o juiz do cancelamento. Tá de sacanagem, né? Esse é o perfil dessa filha da p*** que defende o Lula e o PT. Podem deixar um recadinho pra ela. Pra qualquer pessoa que defenda o PT, você é burra! Burra! Que prendam o Lula. Que prendam... Deem impeachment na Dilma. E que o próximo também chegue c***o c***o de medo. Vai tomar no seu c***o, idiota! Mas ele também dá as escorregadinhas dele e mostra a verdadeira intenção. Enquanto não houver regulamentação das mídias digitais, políticos moleques continuarão usando suas redes sociais para transformar as casas institucionais em circo. E sabe o que ele está desesperado e quer controlar, regulamentar as pessoas? Principalmente os políticos, né? Como eu, que fala com a juventude. Porque ele viu que ele está perdendo muito espaço com essa galera que é o futuro. Daqui a 4 anos, o menino de 12 já vai poder votar no próximo presidente. Isso aqui mostra o engajamento no Instagram. É um site onde mostra meus seguidores e mostra minha taxa de engajamento. 12,76%. Tenho média de curtidas quase 800 mil. Médio de comentários 36 mil. Agora vamos dar uma olhada no Filipinho. Enquanto isso, a Foquinha tem quase 3 vezes mais seguidores que eu. Tem quase 4 vezes menos. 1.400 comentários. 1.43%. Você está abaixo da média, Foquinha. Então quando o time está perdendo, vale tudo. Até mesmo defender ditadura, ceciar a liberdade de expressão em prol da democracia. E por fim, vou deixar o próprio Foquinha finalizar o vídeo. E a todos vocês que ainda acreditam no PT, que ainda postam mensagens de que é uma invenção da mídia. A crise não existe. Isso é tudo mídia golpista. Vai se fuder! Burro! Você é burro! Ou é burro, ou é corrupto. Está recebendo dinheiro para fazer isso?